Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos nessa. As apostas para essa luta estão... Eita, cadê, cadê, cadê? Apostas encerradas, fechamos. Vamos aí para o primeiro round. Popen, né, Popen? Vai rolar, irmão, vai rolar. Não afoba, não, pô. Vamos lá, começamos o primeiro round. O Imi já saiu com o buff de classe já, o menino está nervoso. Shift esquerdo. Vai avançando sem medo de ser feliz. Shift direito, a domadora já saiu ali, ó, desesperada. Já falou o quê? Vou me meter nada. 10 segundos, acabou os 10 segundos. Ele vai para cima, tranquilo. Puxa o grab, faz a festa. O Lewis só esperou o buff da classe acabar. E foi para cima, tranquilo, tranquilo. O Imi está sendo torturado pelas lolizinhas. Elas não dão espaço para ele. Está uma loucura. Essa guardiã está sofrendo na mão das domadoras. Mais um grab na cara. Foi para cima, grab conectado. Tentou levantar agora ali. Rigidez não conecta. Shift direito jogado. O Lewis vai para cima, mas não consegue conectar nada também. Mais um grab conectado. É complicado, complicado. Eu, assim, eu tenho que dizer aqui que essa, a forma como o Imi está jogando aqui, ele é basicamente uma roleta, né? Porque vai depender muito da sorte dele ali de algum iframe falhado, o Lewis dar algum vacilo e tal. É quase que um tiro de sorte, né? Porque ele está se colocando o tempo todo ali no cenário mais confortável para a domadora, que é ficar perto dela o tempo inteiro. Está tomando o grab o tempo inteiro também. Não é como se a guardiã tivesse muito recurso para usar, né? A situação da guardiã é complicada. Não sei como é que o Imi... Se fosse eu, dava shift direito e corria. Shift direito e corria. Para todos sempre. A única skill que ele tem de média distância é essa, mano. Dá o shift direito e corre, meu irmão. Se acertar, acertou. Se não acertar, corre ganhando tempo e GG. Eu não chegava nem perto. Olha esse demônio vindo, ó. O demônio vem andando como se nem eu saía desesperado. Você está maluco? A novinha vem correndo. Vem na cautela. A novinha chegou. O shift direito entrando ali, ó. Shift direito, shift F. Deu uma machucada. Shift direito de novo. Mais um grab conectado agora. O Leon conseguiu pegar o garoto. Foi para o chão. O IMSI sem o V já. Domadora pulou. Ele joga o traz IC. Se afasta mais uma vez. Vai tentando pegar a distância. Mais um shift esquerdo ali. Bateu, mas não conectou o CC. Foi para cima. Tentou o grab. Bateu de cara com a iframe da domadora. Rigidez entrou. Foi para o chão. Já era. Não adianta. Não tem o que fazer. Foi amassado sem o V nas mãos. Não tem escapatória. Mais um round para o Sr. Lewy. A Lolizinha está um alvoroço. Um alvoroço. Está complicado. Está complicado. Muito bem. Começamos o terceiro round. Match point já para a domadora. Olha o lobo. Está puto. O Lewy subiu ali nas estruturas. O lobo caiu na cara dele. Grebe conectado mais uma vez. Lewy garante a primeira vantagem do round. Mais uma vez ali. O Lewy tenta aproveitar o momento de final de animação para puxar mais um grebezinho sem conexão. Shift direito. Deixou ali um bom machucado ali, mas não conectou o CC. E me avança de novo com o trás esquerdo. Tentou o grebe dele sem sucesso. Lá vem a rigidez nas costas do Lewy. Entrou agora a rigidez. Shift direito. Foi para o chão. Lewy recebe agora um dano gostosinho. Já ia cair sendo amassado. E me consegue a sua primeira vantagem agora nesse round. Está tudo igual. Nenhum dos dois mais tem o V disponível. Grebe conectado. Acho que não levanta mais. E já era. Vitória do senhor Lewy. De 3 a 0. É, meus jovens. Não tem como, né? É a vida. O jogo é duro. A vida é dura. Tudo é duríssimo. O porrete da domadora é mais duro ainda. Entrou rasgando. O porrete da domadora é mais duro ainda. Muito bom. Muito bem. Para quem apostou aí no número 1, receba. Complicado, complicado. Muito bem, jovens. A gente tem mais algumas lutas. Mas a próxima vai ser só às 15 horas. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente tem mais duas lutas. A gente volta. Enquanto isso, a gente vai continuar a nossa pequena jornada aqui no Arc World. Até lá. Eu vou tentar logar o Arc World agora com o no Ping Tunnel. Para ver a diferença de pingas. Para ver a diferença de pingas. Para ver a diferença de pingas. É aquele servidor. É aquele servidor NA com... 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 Sim, otimizado para o SA, né? Famoso. Então, Pelé Popeno, o vídeo do Street Fighter deve sair amanhã, cara. Provavelmente amanhã. À noite. Quimera Land. Quimera Land. Cadê o Inoche? Tá na live aí, Inoche? O Inoche tá na live? Já meteu o pé? Tá na live aí, Inoche tá na live?